Música Estou batendo um papo com o diretor do DERACRE, pré-candidato do PT à Prefeitura de Rio Branco, o engenheiro Marcos Alexandre. Marcos, no bloco passado eu prometi a você, rapaz, e aos internautas, que agora é com eles. Vamos lá. Tá preparado? Preparado. Vamos lá. A Tiele Mariano faz a primeira pergunta, ela diz o seguinte, eu queria saber se ele, mesmo não tendo uma vida política conhecida pela população, mesmo quase ninguém sabendo quem ele é, se ele se acha pronto para conduzir uma cidade como o Rio Branco? É a pergunta da Tiele Mariano ao Marcos Alexandre. Eu queria agradecer a participação da Tiele. Dizer que, no início, nós já falamos sobre isso, né, Alain? No DERACRE, vou citar só os últimos anos, nós administramos só na BR-364 mais de um bilhão e meio de recursos, de reais, para poder construir todas as pontes que faltavam de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. E aí vamos citar o Envira com 300 metros, Tarauacá, o Juruá com uma ponte de 550 metros. Fizemos investimentos nas obras em praticamente todos os municípios. Você acha que isso te projetou? Não, só para ter uma ideia, Alain, o orçamento da Prefeitura hoje é de 467 milhões, com todas as receitas. Quando nós pegamos só as receitas próprias, 339 milhões. Então, nesses cinco anos, nós administramos mais do que quatro vezes o orçamento da Prefeitura. Não estou dizendo que é comparando maior ou menor. Estou dizendo que o desafio de gerir recursos públicos, a gente vem enfrentando no DERACRE. Agora, o que é importante do gestor é ter sensibilidade, Alain. Ter a sensibilidade de entender quais são as prioridades, aonde nós temos que investir, ouvir a população. Acho que a gente diferencia o bom gestor. Isso a gente vem fazendo ao longo de toda a trajetória nossa profissional, ouvindo as pessoas, discutindo, aplicando bem os recursos, sendo duro na fiscalização, colaborando com a equipe. Eu sempre trabalhei com as nossas equipes, os engenheiros, os técnicos, os assistentes sociais, no caso das obras de intervenção nas áreas urbanas. Então, acho que é isso que nos credencia o fato de ter administrado e de ter tido 14 anos de experiência como gestor público. Muito bem. A Cleuda Silva pergunta... Ele ficou... Ah, não. Ela faz aqui um comentário aqui. A Cleuda? A Cleuda faz um comentário dizendo... É porque ele ficou muito tempo isolado, viajando na BR-364, executando o seu trabalho, que muita gente não conhece. Ela faz aqui um comentário. Ela tem razão. Ano passado eu fui 52 vezes para Feijó. 40 vezes eu fui para a Cruzeiro do Sul de carro. Último mês de obra, que foi outubro, eu passei 20 dias na estrada. Ela tem razão. Tem certa razão. A Cleuda fazendo um comentário aqui também, a questionamento da Tiele. Mas aí o Messias da Silva faz a seguinte pergunta... Boa noite. Desde que saiu sua pré-candidatura, se ouve que o senhor não tem uma história política aqui dentro da nossa capital, que não tem essa experiência política que tanto falam, que depende da força do governador do Estado e também do senador Jorge Viana, que foram aqueles que lutaram contra todos para que o senhor fosse o candidato da Frente Popular. O senhor acredita na vitória, mesmo sendo um desconhecido da população rio-branquense? E se for eleito, vai manter as parcerias com as empresas de ônibus na cobrança abusiva da passagem? Alain, primeiro dizer que a Frente Popular fez uma ampla discussão, são 10 partidos, quando apresentou o nome na pré-candidatura agora para a Prefeitura de Rio Branco. E a discussão foi num tom de renovação, abrindo espaço para novas pessoas. Eu participo das campanhas aqui em Rio Branco, ativamente, Alain, desde 2000, como militante, colaborando, balançando bandeira, trabalhando nos comitês. Então, a Frente Popular escolheu, decidiu pela renovação, de apresentar novos nomes, abrir espaço, democraticamente, para que novas pessoas, para que um militante como eu, que nunca trabalhou na direção partidária, pudesse ser candidato. Mas só para o senhor concluir esse pensamento, entrar na questão do ônibus, mas não ficou a rusgazinha com a Perpétua, não, nesse processo? De jeito nenhum, Alain. Tanto a Perpétua como o Cibar são companheiros valorosos, que estão dando sangue, trabalhando muito pelo Estado. A Perpétua tem feito um excelente trabalho, hoje está presidindo uma comissão importante, que é a Comissão de Relações Exteriores, dando a sua contribuição para o país. Mas o senhor conta com ela na sua campanha? Claro que conta. Com ela, com o deputado Cibar, nós tivemos também um processo interno no PT. Eu acho que, no momento certo, a Perpétua vai sim entrar na campanha, conto com ela. Todos nós da Frente Popular já fizemos campanha, Alain, para todo mundo. E eu faria para a Perpétua, se ela fosse escolhida, faria para o Cibar. Não fiz campanha para todos os candidatos da Frente Popular. Acho que esse é um aspecto que já passou. Agora é discutir e cuidar da nossa cidade. Eu tenho certeza que a Perpétua vai sim entrar na campanha. E o Messias perguntou se o senhor foi eleito, vai manter a parceria com as empresas de ônibus na cobrança que ele chama de abusiva da passagem. Alain, primeiro assim, não é relação de parceria. É uma relação contratual que existe da Prefeitura com as empresas de ônibus. Uma coisa que eu vou dizer claro para ti. Nós não vamos permitir, enquanto prefeito, ter nenhum aumento abusivo da passagem de ônibus. Nós não vamos permitir isso. O que seria um aumento abusivo para o senhor? É um aumento que seja além daquilo que é o justo para se cobrar da população. Agora, isso requer uma responsabilidade muito grande. Eu tenho visto candidatos dizendo que vão baixar a passagem, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Ora, a passagem daqui a um ano, nós não sabemos o comportamento da economia. Nós dependemos do combustível, que é um preço nacional. Nós dependemos, por exemplo, do salário mínimo, que todo ano ele é reajustado, graças a Deus. E hoje é um reajuste real. Então, isso tudo compõe o preço da passagem. E dependemos também de ações que às vezes parecem boas, mas causam transtorno, que são as gratuidades. Quando aprova-se um projeto de gratuidade, alguém vai pagar a conta. Isso é verdade. E aí a Câmara tem sua responsabilidade aí, porque às vezes o vereador está com falta de inspiração e acaba propondo mais uma gratuidade. Propõe uma gratuidade e a maioria, a pessoa mais humilde, é quem acaba pagando o preço. Então, o compromisso nosso é não permitir o aumento abusivo da passagem, é garantir que a passagem tenha um preço justo. É importante citar uma coisa, Alain, 70% da frota de Rio Branco foi renovada. 70%. Mas o senhor acha que essa renovação não teria que ser maior? Ela tem que ser. Alguns internautas reclamam de ônibus em péssimas condições. Alain, eu sou do tempo que eu pegava ônibus, eu morava ali na Lá, o Ferreira, em Doca Furtado. O TC Aliança, não tem? Tu lembra aqueles ônibus azuis? Que o motorista tinha que andar com um protetor auricular, tanto barulho que fazia. E o passageiro também. E o passageiro. Isso era o passado, isso foi antes da administração do prefeito Angelim. Os ônibus melhoraram. Nós temos hoje, inclusive, transporte para as pessoas que têm necessidades especiais. Nós temos a maioria dos ônibus adaptados. O terminal urbano, Alain, você conhece, tinha toleiro. Aquela primeira baia, o ônibus atolava ali. Era uma vergonha. Melhorou. Agora, nós temos que melhorar muito. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quem está... Alain, o senhor vai ampliar o terminal urbano? Eu não diria ampliar, Alain. O que nós temos que fazer... Acho que já ficou apertadinho aquilo ali, não? É porque nós estamos concentrando os passageiros no terminal urbano. Eu vou dar um exemplo. Quem está no universitário, quer ir lá para o Calafate, para que ele tem que vir no terminal urbano? Se nós criamos... Criação de subterminais. Pequenos terminais, o plano diretor aponta cinco. O prefeito Angelim agora está trabalhando, transformando a nova rodoviária num ponto, num mini terminal, que vai ser implantada agora, a nova rodoviária, e a CEASA, o ponto da CEASA. Nós vamos fazer os outros três. Com esses mini terminais, nós vamos ter a ligação de bairro a bairro... Com uma passagem só. Com uma passagem só. E não todas as ligações, bairro no centro e centro-bairro, como é hoje. E também a ligação temporal, que já começou, que você pega o seu bilhete eletrônico, você para no ponto, passa de novo e não é cobrada uma nova passagem. Então é isso que nós temos que fazer, melhorar o sistema, desconcentrar o terminal urbano. Muito bem, está aqui a pergunta do Ed Kalen Lima. Quais são as suas credenciais que o habilitam a ser prefeito de Rio Branco? Isso o Marcos já respondeu aqui. E também as principais bases de um possível governo dele, que ele falou de trânsito, regularização fundiária e escola. E aí o Ed Kalen continua, ele disse o seguinte, o que ele fará com a situação absolutamente vergonhosa? E me faça o favor e a boa decência de não defendê-la ou perderá qualquer possibilidade de voto imediatamente do transporte coletivo de Rio Branco. É a questão que ele está colocando aqui. Talvez pedindo melhoria na qualidade do serviço e também um preço mais justo. Alain, eu queria, como é o nome dele? Ed Kalen Lima. Eu queria dizer para o Ed Kalen, tem uma coisa que nós temos que avançar, é na pontualidade. Eu acho que isso é um avanço que nós temos que fazer, além dos mini terminais, além da ligação temporal, é na pontualidade dos ônibus. Nós temos que ir a fundo, estudar com a RB Trans, para chegar num ponto, que a gente vê em algumas cidades do país, de ter lá na parada de ônibus os horários dos ônibus. E isso ser respeitado. Porque o cidadão que sai de casa, sabendo o horário que ele vai chegar no trabalho, ele pode optar pelo ônibus, se for um ônibus confortável, do que ir com o carro, ou a moto, ou disputar espaço nas nossas ruas. Eu acho que a gente tem que melhorar na eficiência. Mas é possível discutir isso hoje, porque avançamos muito nos últimos anos. Ele também faz uma segunda pergunta. E quanto ao trânsito, ficaremos sempre relegados a uma administração estadual que vem demonstrando-se incrivelmente ineficiente, e até com ligações com empresas criminosas, como demonstrou o escândalo dos radares? Pergunta, a segunda pergunta que ele faz com relação ao trânsito. Ele acha que a administração, a gestão do trânsito, ele chama de incrivelmente ineficiente. É, eu acho que ele está cometendo aí um excesso em relação a isso. A gente tem visto a melhoria do nosso trânsito. Rio Branco hoje tem mais de 120 mil veículos. A taxa da nossa população cresce numa média de 3 a 4% ao ano. E a nossa frota cresce a 12. Então nós estamos aí crescendo quase 4 vezes mais a frota de veículos do que em relação à população. Essa é uma situação que tem que ser debatida com responsabilidade. Trânsito da cidade, nós temos que continuar os investimentos em ruas, em avenidas, melhorar a acessibilidade, discutir soluções como essa que a gente estava citando aqui dos mini terminais, garantir cada vez mais um conforto maior dentro dos ônibus, melhorar a frota. Esse é o debate sério. Teve um internauta aqui que perguntou sobre viadutos. Deixa eu achar aqui que ela vai... O senhor conhece muito bem as vias urbanas. Vai fazer obras estruturantes em Rio Branco? Por exemplo, duplicar pistas como a Exaura Parente, a pergunta que já foi feita, que a Claudete Arruda faz essa pergunta. E a Getúlio Vargas, ela fala sobre duplicação em obras estruturantes. Mas tem outra internauta aqui que fez uma pergunta sobre o... Sobre viadutos na capital. Deixa eu achar aqui a internauta. Eu fico bem à vontade em relação aos viadutos. O senhor vai fazer, viadutos? Porque os três primeiros viadutos fomos nós que coordenamos. Nós não tínhamos nenhum em Rio Branco. Hoje temos três. Nós temos um que faz a quarta ponte, chega lá na Avenida Ceará e passa por cima da Epaminhão da Jacone. Esse foi o primeiro viaduto. E fizemos duas passagens de nível, ou viaduto, na Travessa Santa Terezinha e na Cearense, lá na 6 de agosto. Então os três primeiros viadutos da cidade fomos nós que coordenamos as obras no Complexo Amadeu Babosa Quarta Ponte. Aí eu vou lhe fazer a pergunta. É possível fazer um viaduto ali na Avenida Ceará, ligando aquele ponto mais alto ao ponto? Enfim, como foi citado aqui por alguns pré-candidatos. Alan, assim, a gente tem que... Eu fico à vontade pela formação, pela experiência. A gente tem que usar o viaduto, não é só pensando no local. Tem que pensar no contexto do trânsito. Eu vou te dar um exemplo. Aquele local ali da Getúlio Vargas com a Ceará, do ponto de vista topográfico, da geometria do local, parece ser a solução. Acontece que você anda 200 metros na frente, você tem um cruzamento com um semáforo, para quem vem ali do Banco Real, esse Banco Real, passa mais um pouquinho, tem outro cruzamento em frente ali ao posto de gasolina. Então, o que adianta você melhorar a passagem naquele ponto e parar duas vezes com o carro? É muito sinal em Rio Branco, não é não? Isso é uma outra discussão que a gente pode fazer. Então, assim, sobre viaduto, tem que se pensar no todo, não só na parte. Não é só você resolver o cruzamento exatamente ali, senão você passa aquele ponto, já parou com o carro na frente e não ajudou em nada. Eu acho que um investimento... Mas cabe um investimento desse naquela localidade? Não, eu acho que cabe um investimento de viadutos em Rio Branco, mas discutindo estrategicamente... O plano diretor prevê? A partir do plano diretor. O plano diretor prevê, mas nós temos outras prioridades hoje. Eu não faria o viaduto naquele cruzamento, Alain, mas faria os investimentos na Isora Parente, na Nações Unidas, na Polônio Sales, na Estrada Floresta. Eu acho que são coisas mais urgentes do que a gente fazer um cruzamento onde vai melhorar a passagem ali e você, um pouco seguinte, já vai ter outro cruzamento na frente. Então, é uma solução pontual, nós temos que pensar no trânsito de maneira integrada e global. Vou dar mais uma paradinha para o intervalo. Eu continuo no próximo bloco com os internautas fazendo perguntas ao pré-candidato Marcos Alexandre e você é nosso convidado. Não perca, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho